O maior problema que eu vejo em pequenas e médias empresas, maior, de longe, é a falta de processo. Eu tenho muitos, muitos clientes de consultoria que, quando eles entram na consultoria, a primeira coisa que eu olho e vejo é, não tem um processo definido. O que é processo, Conrado? O processo é o passo a passo para alcançar um determinado resultado. Se segue o processo, alcança o resultado. Se não segue o processo, pode ser que alcance ou não. Como é que se cria um processo? Primeira coisa, você tem que entender por que você tem que ter um processo. Porque o que faz a sua empresa crescer não é você. Você aponta para onde a empresa vai crescer. Se você é dono, você é dona ou dona, você aponta para onde a empresa vai crescer. Mas não é você que faz a empresa crescer. Quem faz a empresa crescer é o teu time, é a tua equipe. Eles é que põem a mão na massa e ficam fazendo funcionar. Você só fala o quê? Vamos para lá, vamos para lá. Você tem a visão, mas você não é a operação, pelo menos não deveria ser. Agora, se é o teu time que faz funcionar, como é que você treina o teu time para que ele faça aquilo que tem que ser feito e não aquilo que ele acha que deve fazer? Aquilo que tem que ser feito é o processo. Se você não tem processo, você não consegue dar treinamento para o teu time. E se você não dá treinamento para ele, cada um vai remar para um lado totalmente diferente e no final a empresa vai para um lado aleatório, randômico. Não vai para onde você gostaria que a empresa fosse. Treinamento do time é essencial. Tem muito cliente meu de consultoria que o problema dele não é um funil de vendas perfeito, não é uma oferta irresistível. O problema dele é falta de processo, é falta de treinamento do time. Ele já sabe o que tem que ser feito, porém o time não faz, porque não sabe o que fazer e não sabe como fazer. O que e como fazer. O processo é soberano. Aliás, o Abílio Diniz fala muito que empresa é gente, processo, processo e gente. Acabou. Tem o processo e tem as pessoas para executarem o processo. Se você não tem processo na sua empresa, para tudo, tá? Não quer dizer que a sua empresa seja uma empresa engessada, que não pode fazer nada além, não. É lógico que pequenas empresas têm muita flexibilidade. A questão é, dentro de um limite, porque se tudo é flexível, nenhum resultado é previsível. O processo torna o resultado previsível. O processo é soberano. Então, primeira coisa, como é que você cria um processo? Agora você entendeu o porquê, né? O porquê de criar um processo. Principalmente para você treinar o teu time, tá? Porque você vai trazer gente que não seriamente sabe o que fazer e vai ensinar essas pessoas a fazer. A sua empresa tem que ser uma escola. Agora, como é que é que é que é um processo? Então, a primeira coisa é saber qual o resultado que você quer alcançar. Essa é a primeira coisa. A meta é vender 100 mil reais por mês. A gente está vendendo 50. Por exemplo, então você tem um gap, uma lacuna entre 50 e 100 mil. Você tem que cobrir essa lacuna. O processo atual está levando você até 50 mil. Mas você tem que dobrar o faturamento de 50 para 100 mil. Você tem uma lacuna. Depois disso, você vai se perguntar o seguinte, o que, presta muita atenção nessa pergunta, o que já está funcionando para eu levar a empresa de 0 a 50 mil reais? O que já está funcionando? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, e o que não está funcionando? O que a gente está gastando dinheiro à toa, energia, recursos, gente, tempo e não está trazendo o resultado que a gente gostaria? Então, agora você tem dois grupos de tarefas na sua empresa. Se você sabe analisar isso, obviamente, primeiro grupo, coisas que estão funcionando. Se você escala aquilo que está funcionando, você aumenta o resultado. Só que tem algumas coisas, um outro grupo de tarefas que está travando a empresa, que não estão funcionando, está puxando para baixo o teu resultado. Se você elimina aquilo que está travando, você melhora o resultado da empresa. Então, você para de investir dinheiro, tempo, energia, pessoas naquilo que está dando resultado pífio ou que nem está dando resultado, ou então tirando o seu dinheiro e não dando resultado nenhum e você começa a investir naquilo que está dando resultado. A partir daí, você começa a perceber o que você tem que fazer. Uma vez que você percebe o que você tem que fazer, você cria um checklist passo a passo. Isso aqui está funcionando. Como é que se faz isso? Se faz dessa maneira, primeiro você faz isso, depois isso, depois isso, depois isso, pronto, você já tem o checklist. Só que agora você tem que ter os responsáveis por cada tarefa. Não é todo mundo que faz tudo. A tarefa 1 do checklist, quem faz é o fulano. A tarefa 2, quem faz é o Beltrano. A tarefa 3, quem faz é o fulano de novo. A tarefa 4, por aí vai, que são os responsáveis. Depois disso, você vai colocar o alcançável, o entregável. O que você quer alcançar? Qual é o entregável? O que vai ser entregue através de cada tarefa daquela? A tarefa 1, o fulano que é responsável tem que me entregar isso aqui. Tem que me entregar um post no Instagram. Tem que me entregar uma arte. Tem que me entregar uma imagem que já está com o texto lá dentro. É isso que ele tem que entregar. E depois, depois o cicrano, que é o sujeito que pega a tarefa 2, tem que pegar essa imagem e tem que subir para o Instagram. O entregável é uma imagem postada lá no feed do Instagram, por exemplo. Depois disso, em quanto tempo? Você está preenchendo as colunas. Em quanto tempo? Isso aqui tem que durar um dia. Isso aqui tem que durar no máximo uma semana. Isso aqui dura mais. Talvez isso aqui dure duas semanas. Isso aqui dura algumas horas. Em quanto tempo? E no final, quanto que eu estou disposto a investir nisso em termos de dinheiro, caso seja pertinente? Criar uma imagem não tem investimento em dinheiro. Mas de repente, você pode ter que contratar um freelancer para criar aquela imagem. Alguém é responsável, mas ele vai ser responsável por contratar alguém para criar aquela imagem, para colocar no Instagram. Então tem um orçamento para aquela tarefa. Você pode falar, mas Conrado, isso é muito difícil de fazer tudo isso. Eu não tenho tempo para isso. Se você não tem tempo para gerir o crescimento, é porque você está na operação. E se você está na operação, você está afogado de coisas que apenas mantém a empresa de pé, mas não necessariamente faz a empresa crescer. Se você está na operação, quem é que está cuidando do crescimento? E no mercado tem uma regra que é, ou você cresce ou você morre. Porque se você não está crescendo, você está perdendo cliente para outras empresas que estão crescendo. E elas vão tirar todos os seus clientes até o teu negócio, não valer mais a pena, não pagar mais a conta. É assim que você cria um processo. Começa devagar, começa pequeno. Não queira criar o processo da NASA para construir um foguete para você gerir o seu negócio. Começa pequeno, começa tranquilo e vai evoluindo a cada dia. Melhoria contínua é o nome do jogo. Melhoria contínua é o nome do jogo. Sempre o processo é soberano, porque com ele você treina o teu time e daí o teu time não fica batendo cabeça. E aí sim a sua empresa vai crescer, desde que você faça a gestão do crescimento. Se você acha que a sua empresa não tem processo, você gostaria de ajuda para criar um processo de crescimento na sua empresa, faz o seguinte, a gente tem os nossos consultores, tem diversos serviços. Faz o seguinte, comenta aqui embaixo ou na minha mensagem privada, independente de onde você esteja esse vídeo, no Instagram de preferência, comenta lá. Ah, eu preciso de ajuda para criar o meu processo, vai lá. Daí eu vou colocar um dos meus consultores em contato com você para saber se a gente realmente pode te ajudar ou não. O processo é soberano. O processo de crescimento é que faz a sua empresa, de fato, crescer, desde que você saiba o que fazer, como criar esse processo. A gente se vê na próxima aula.